Música Valeu a pena esperar, depois de alguns meses de espera e ansiedade, enfim, a Bíblia Legado ficou pronta. Agora, no dia 31 de janeiro, estaremos viajando para Geográfico, em São Paulo, para fazer a liberação do montante, o qual vai ser, então, transportado aqui para Capitólio. E, se Deus permitir, a partir do dia 2 de fevereiro, vai ser o tempo suficiente para recebermos esse material, as pessoas, na devida ordem, vão começar a receber as suas Bíblias. Mas, vejam bem, se você comprou por agora, naturalmente, você vai ficar por último para receber, pois nós vamos começar por ordem de quem fez primeiros pagamentos. Nós temos pagamentos desde agosto do ano passado, quando foi lançada esta pré-venda. Então, a partir também desse mesmo dia 31 de janeiro, o preço da Bíblia vai ser atualizado. Ela vai estar custando R$ 160,00. Até agora, nós estamos vendendo no preço de pré-venda. Então, se você quer adquirir a sua Bíblia no preço de pré-venda, precisa adquiri-la até o último dia útil deste mês. Se não, vocês vão comprar já no preço atualizado. Porque nós fizemos essa meta de trabalhar com a pré-venda até em tempo determinado. Fechando esse tempo determinado, o preço seria o preço comercial de venda. Eu agradeço muito a colaboração de todos, a confiança, porque muitos confiaram em nós, tendo feito o pagamento bem antes. Agradeço a toda a equipe do IAG envolvida nesse trabalho, a equipe editorial, o Rafael Alves. Agradecemos também a BB Books, agradecemos também a Geográfica. Foi em especial, em primeiro lugar, agradecemos ao nosso Senhor. Então, breve, vocês estarão recebendo a sua versão da Bíblia King James, Bíblia Legado. Amém.